Peito 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 Propriidade 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 Função 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 Hábito 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 Bravura 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 Vermelho 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 Ódio Ódion 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 Culpa 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 Virar 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 Curão 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 Peito Peito Propriedade Propriedade Função Função Hábito Hábito Bravura Bravura Vermelho Vermelho Ódion 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 Culpa 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 Virar 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 Curão Curão Importar 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 muito inventar estúpido estúpido corrente 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 10.000 10.000 10.000 hipocrisia 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 casa 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 serviço 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 romance romance importar importar muito 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 inventar inventar estúpido 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 corrente 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 romance 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 período período de férias 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 Novo Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Documentário 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 Ângulo 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 Sujo 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 Elementar 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 Dor 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 Despertar 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 Queijo 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 Período Período De férias Período De férias Novo Novo Sala de aula 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 Elementar Elementar Dor Dor Despertar Despertar Queijo Queijo Nevita 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 Pão 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 Estrangeiro 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 Contagem 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 Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Salve 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 Magia 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 De volta De volta De volta De volta Ganso 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 Perdoar 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 Pão Estrangeiro Contagem Contagem Nivelua Nivelua Salve Salve Magia Magia De volta De volta Ganso Ganso Perdoar Perdoar Unha 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 Vos 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 Continuar 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 Permissão 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 Cabelo 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 Controversia 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 Atriz 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 Sultrar 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 Longe 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 Ordem 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 Unha 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 Voz Voz Continuar Continuar Permissão 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 Cabelo 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 Controversia Controversia Atriz 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 ordem limpar 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 facilmente 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 rapidez 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 recomendar 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 8 8 8 8 enfermeira 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 ginásio 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 Reposa 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 Kilómetro 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 Turmentoso 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 Limpar Limpar Facilmente Facilmente Rapidez Rapidez Recomendar 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 8 8 Enfermeira Enfermeira Ginásio Ginásio Raposa 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 Clómetro Clómetro Tormentoso 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 Juiz 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 Igreja 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 Asno 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 Casamento 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 Estômago 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 Enredo 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 Galo 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 Recuperar 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 Harmonia 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 Nativo 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 Juiz 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 Igreja Igreja Asno Asno Casamento Casamento Estômago Estômago Enredo Enredo Galo 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 Nativo Dente 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 Desde há Desde há Desde há Bateria 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 Borda 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 Colfinho 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 Escritório 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 Cuidado 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 Fogo 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 Pirâmide 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 Fortuna 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 Dente Dente Desde há Desde há Bateria 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 Escritório Cuidado Cuidado Fogo Fogo Pirâmide Pirâmide Fortuna Cumprimento 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 Bravo 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 One X Neve One X Neve One X Neve One X Neve Retorna 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 Dominária 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 Luminária Uva 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 Modelo 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 Polgás 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 Giro 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 Pedra 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 Comprimento Comprimento Bravo Bravo Bonec de Neve Bonec de Neve Retorna Retorna Luminária Luminária Uva 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 Modelo Modelo Polgar 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 Giro 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 Pedra Pedra Lixo 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 Ebacaxi 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 Fúria 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 Ainda 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 Balão 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 Baidade 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 Hagia 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 Kints 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 Vivo 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 Fevereiro 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 Lixo Lixo Abacaxi Abacaxi Fúria Fúria Ainda Ainda Balão Balão Baidade 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 Águia Águia Kints Kints Vivo 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 Fevereiro Fevereiro Parada 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 Torta 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 Boané Supurar 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 Mesa 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 Explorador 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 Relógio 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 Perfeito 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 Jovem 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 Lindo 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 Perada Perada Torta Torta Boné Boné Superar Superar Mesa Mesa Explorador 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 Relógio 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 Perfeito Perfeito Linto Jovem 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 Lindo 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 Soldado 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 Plástico 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 Quarto 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 Glória 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 Linha 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 Próprio 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 Diamante 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 Apartamento 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 Económico Iconômico 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 Triunfou 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 Soldado Soldado Plástico Plástico Quarto Quarto Glória Glória Linha Linha Próprio Próprio Diamante Diamante Apartamento Apartamento Econômico Iconômico Triunfou Triunfou Emoção 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 Transbordar 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 Ciência. 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 Quarta-feira. 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 Forte. 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 Coruja. 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 Corredor. 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 Pompa. 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 Emoção. 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 Um. Transbordar. 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 Movimento. 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 Ciência. 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 Quarta-feira. 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 Temerane. Forne. forte coruja coruja corredor corredor pompa pompa cobertor 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 bárbaro 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 Cozinhar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Fábula 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 Dia 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 Infância 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 Junho 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 Esquema 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 Opinião 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 Cobertor Cobertor Bárbaro Cozinhar Cozinhar Lidar com Lidar com Fábula Fábula Dia 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 Infância Infância Junho Junho Esquema 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 Opinião Opinião Sobrinho 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 Definição 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 Pesadelo 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 Tecnologia 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 Azul 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 Civilização 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 Joalharia 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 Vesibol 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 Sujeito 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 Temporada 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 Sobrinho Sobrinho Definição Definição Pesadelo Pesadelo Tecnologia Tecnologia Azul Azul Civilização Civilização Joalharia Joalharia Vesibol Vesibol Sujeito Sujeito Temporada Temporada Anacronismo 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 Advertir 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 Desastre 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 Pessoa 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 Permanecer 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 Patriotismo 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 Chaleira 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 Colina Colina Bulina Colina Gulina Culina Unicórnio 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 Família Anacronismo Anacronismo Advertir Advertir Desastre Desastre Pessoa Pessoa Permanecer Permanecer Patriotismo Patriotismo Chaleira Chaleira Colina Colina Unicórnio Unicórnio Família Família Cerebro 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 Polvisão Polvisão Televisão Televisão Possível 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 Estádio 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 Escolher 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 Olhar em volta 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 Olhar fixamente Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Grato. 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 Abaixo. 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 Outubro. 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 Cérebro Cérebro Televisão Televisão Possível Possível Estádio Estádio Escolher Escolher Olhar em volta Olhar em volta Olhar fixamente Olhar fixamente Grato Abaixo Abaixo Outubro Outubro Tensão 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 Membro 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 Tênis de mesa 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 100 100 100 espécis 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 centro 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 luva 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 residir 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 Descarte Tensão Tensão Membro Membro Tênis de mesa Tênis de mesa Relaxar Relaxar Sem Sem Espécies Espécies Centro Centro Luva Luva Residir Residir Descarte Descarte Sobrevivência 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 Instrutivo Metade 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Pare 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 Fluxo 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 Aguarde 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 Pinista 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 Coelho 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 Laraira 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 Sobrevivência 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 Instrutivo 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 Metade Metade Ouvir por acaso 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 Aguarde. Pinista. Pinista. Coelho. Coelho. Lareira. Lareira. Importam. 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 Prosa. 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 Missão. 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 Futebol. 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 Rato. 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 Bahia. 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 Rocha. 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 Nadar. 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 Lírio. 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 Confiança. 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 Importam. Importam. Prosa. 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 Missão. Missão. Futebol. Futebol. Rato. 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 Bahia. Bahia. Rocha. Rocha. Nadar. 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 Lírio. Lírio. Confiança. Confiança. Irmão. 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 Deleitado. Deleitado. Deleitado Deleitado Netação 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 Alfaiate 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 Documento 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 Vampiro 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 Ruz 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 Presumção 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 Agarrar 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 Ataque 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 Irmão Irmão Deleitado 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 Natação Natação Alfaiate Alfaiate Documento 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 Presunção Agarrar Agarrar Ataque Ataque Cantores 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 Corpo de Bombeiros 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 Congelando 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 Costela 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 Grau 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 Vocação 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 Aipo 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 Galinha 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Base 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 Cantor 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Congelando Congelando Costela Costela Grau Vocação Vocação Aipo Aipo Galinha Galinha Lugar Lugar Base 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 Porcento 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 Restaurante Médio 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 Comédia 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 Memória 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 Propósito 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 Noivado 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 Símbolo 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Torção 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 Porcento Porcento Restaurante Restaurante Médio Médio Comédia Comédia Memória Memória Propósito Propósito Noivado 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 Símbolo 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Torção Torção Lar corda Lar corda Lar corda Lar corda Sobrançalha 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 Sobrancelha Sobrancelha Chateap 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 Romancista 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 Colocar 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 Desperdício 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 Discutir 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 Transmissão 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 Apagador 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 Furioso 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 Pular Pular corda Pular corda Sobrancelha Sobrancelha Chateap Chateap Romancista 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 Discutir Transmissão Transmissão Apagador Apagador Furioso Furioso Noção 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 Ouro 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 Veira 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 R R R R R Polluídse 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 Chevoso Desgraça Vênus Sentir 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 Ventoso 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 Noção Noção Ouro Ouro Beira 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 Erro Erro Poluir 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 Chivoso 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 Desgraça Desgraça Vênus Vênus Sentir Sentir Ventoso Ventoso Luta 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 Acordado 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 Triste 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 Jirit 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 Resistente 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 Violento 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 Inferior 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 Mãe 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 Governo 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 Bruxa 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 Luta Luta Acordado Acordado Triste Gerir Gerir Resistente Resistente Violento Violento Inferior Inferior Mãe Mãe Governo Governo Bruxa Bruxa Darf 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 Afeição 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 Revolução Largura Largura Questão 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 Olho 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 Mágico 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 Garfo Garfo Afeição Afeição Calçada Calçada Revolução Revolução Ampla Ampla Longo 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 Largura 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 Questão Questão Olho 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 Mágico Mágico Persuadir 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 Detalhe 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 Idiota 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 Personagem Espiar 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 Nubuloso 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 Mistério 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 Justiça 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 Prazer Engenheiro 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 Persuadir 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 Detalhe Detalhe Idiota 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 Personagem Personagem Espiar Espiar Ambros Cebidos Narão Antu Benefic Они Justiça Porque prazer prazer engenheiro engenheiro violinista 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 diário 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 forno 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 cinzento 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 bombear 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 Abraço Lanciamento 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 Curso 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 Morango 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 Milha 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 Violinista Violinista Diário Diário Forno 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 Cinzento Cinzento Bombear Bombear Abraço 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 Lançamento Lanciamento Lanciamento Curso 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 Morango Milha Carteira 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 Inverno 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 Esforço 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 Cachecol 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 Mil 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 Quer 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 Museu 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 Salto 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 Registro 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 Carteira Carteira Inverno Inverno Esforço Esforço Cachecol 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 Cricatura Cachecol 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 Salto Salto Registro Registro Condutor 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 Concentrado 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 Frango 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 Quantidade 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 Passar 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 Estante 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 Fresco 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 Tradicional Tradicional Faca 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 Inteligente Inteligente Condutor 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 Concentrado Concentrado Frango 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 入ro Quantidade Frango Mat sketch estante, fresco, fresco, tradicional, tradicional, faca inteligente, inteligente, irmã, 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 colher, 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 favor, 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 cavalaria, 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 couro 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 arranha seu arranha seu arranha seu arranha seu parece 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 friado 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 garagem 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 mamei 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 irmã irmã colher 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 favor favor cavalher 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 couro 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 arranha seu arranha seu mamei said o o Mamãe, veja, 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 alegria, alegria. alegria, 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 veículo, 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 verbeiro, 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 preto, 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 reino, 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 art, 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 po, 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 mapa, 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 frequentemente, 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 veja, veja, alegria alegria veículo veículo verbeiro verbeiro preto preto reino reino arts arts pó pó mapa freqüentemente freqüentemente lobo 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 cirbonet cirbonet cirbonnete cirbonet disney Pauzinhos 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 Músculo 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 Exemplo 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 Inicial 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Basquetebol 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 Centímetro 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 Maio 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 Lobo Lobo Cibonete Cibonete Pauzinhos Pauzinhos Músculo Músculo Exemplo Exemplo Inicial Morrer de fome Morrer de fome Basquetebol Basquetebol Centímetro Centímetro Maio Maio Vejo 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 Partida 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 BOLO RELIGIOSO 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 DIFICULDADES 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 SPAGUETE 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 IUTRÓNICO IUTRÓNICO FUME FUME UMIDADE 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 PEZADO 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 Partida Partida Bolo Bolo Religioso Religioso Dificuldades Dificuldades Espaguete Espaguete Eutrónico Eutrónico Filme Filme Humidad Humidad Pesado Pesado Guarden up Guarden up Guarden up Guarden up Simpetía 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 Tendencia 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 Cama 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 Durydum 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 Propor 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 Vidro 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 Telefón Taven 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 Camisa 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 Ganhar 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 Guardenap Guardenap Simpatia Simpatia Tendência Tendência Cama Cama Durido Durido Propor Propor Vidro 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 Tulfone Tulfone Camisa Camisa Ganhar 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 Descasca 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 Modo, 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 crosta, 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 crosta. Motocicleta, 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 vaso, vaso, vaso. Lento, 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 lento. Conforto. 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 Honestidade. 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 Milagre. 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 Origem. 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 Descasca. Descasca. Modo. Modo. Crosta. Crosta. Motocicleta. Motocicleta. Vaso. 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 Lento. Lento. Conforto. Conforto. Honestidade. Honestidade. Milagre. Milagre. Origem. Origem. Seguro. 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 Primavera. 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 Coisa. 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 Touro. 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 Eutricidade. 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 Perceber. 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 Palha. 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 Resumo. 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 Lagoa. 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 Pai. 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 Seguro. Seguro. Primavera. Primavera. Coisa. Coisa. Toro. Toro. Eutricidade. Eutricidade. Perceber. Perceber. Palha. 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 Resumo. Resumo. Lagoa. Lagoa. Pai. Pai. Coragem. 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 Espere. Espero. 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 Osso. 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 Osso Abrir 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 Decorados 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 Orar 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 Cadeira 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 Alma 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 Monotonia 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 Março 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 Coragem 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 Espero Espero Osso 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 Abrir 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 Decorados Decorados Orar Orar Cadeira Cadeira Alma Alma Monotonia Monotonia Março Março Fome 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 Tigre 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 Prosperidade 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 Vitória 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 Casamento 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 Refeição 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 Individual 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 Seis 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 Sombrio 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 Libra 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 Fome 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 Tigre 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 Prosperidade 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 Vitória Vitória Casamento 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 Refeição 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 Individual 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 Seis 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 Sombrio 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 Libra 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 Esvaziar 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 Secretário Secretário Faço 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 Portão 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 Uralha 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 Nação 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 Respeito 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 Lembrar 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 Bastão 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 Semente 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 Esvaziar 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 Secretário Secretário Faço Faço Portão 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 Oralha 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 Nação Nação Respeito 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 Lembrar 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 Bastão 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 Semente Semente Surpresa 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 Molhado 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 Colar 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 Interruptor 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 Focão 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 Talento 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 Unificar 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 Comida 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 Surpreso 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 SAGRADO 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 SURPRESA SURPRESA MOLHADO MOLHADO COLAR COLAR INTERRUPTOR INTERRUPTOR FALCÃO FALCÃO TALENTO TALENTO UNIFICAR UNIFICAR COMIDA 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 SURPRESO SURPRESO SAGRADO 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 COMIDA 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 Nariz 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 Emburgir 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 Dormir 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 Branco 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 Vieta 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 Orr 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 Foga História 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 Nariz Nariz Emburgir 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 Dormir Dormir Branco 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 Horror Foca Foca História História Inteligência 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 Quinta-feira 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 Desveneça 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 Tocar 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 Antigo 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 Rã 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 Xeio 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 Paz 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 Inteligência Inteligência Quinta-feira Quinta-feira Desveneça Desveneça Tocar Tocar Antigo Antigo Rá Seio Seio Atrás Atrás Gastar Gastar Paz Paz Dentista 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 Caridade 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 Avô 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 Teto 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 Minhoca 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 Introduzir 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 Derramar 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 Lucro 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 Espiral 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 Tímido. Dentista. Dentista. Caridade. Caridade. Avô. Avô. Teto. Minhoca. Minhoca. Introduzir. Introduzir. Derramar. Derramar. Lucro. Lucro. Espiral. Espiral. Tímido. Tímido. Século. 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 Puxar. 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 Comando. 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 Cidade natal. Cidade natal. Cidade natal. Cidade natal. União. 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 Balanço. 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 Anel. 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 Responsabilidade. 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 Cura. 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 Narrafa 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 Seco Seco Puxar Comando Comando Cidade Natal Cidade Natal União União Balanço Balanço Anel Anel Responsabilidade Responsabilidade Cura Cura Narrafa Narrafa Armário 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 Popt 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 Largo 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 Copo 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 Conta 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 da pele higiênico casar 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 acidente 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 agricultor 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 tapagaio 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 armário armário poto poto largo largo copo copo conta 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 tapel higiênico tapel higiênico casar casar acidente 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 Fantasia 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 Cometa 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 Transportar 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 Fundo 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 Lançar 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 Ferver Ferver Formiga 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 Campo 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 Louco 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 Fantasia Fantasia Cometa Cometa Transportar Transportar Fundo Fundo Lançar Lançar Ferver Ferver Formiga Formiga Campo Campo Louco Louco Adicionar Adicionar Criatura 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 Redação 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 País 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 Febre 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 Aeroporto 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 Ovalha 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 Calça 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 Poder 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 Pia 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 Rejetar Rejetar Rejeitar Rejetar Criatura Criatura Redação Redação País País Febre Febre Aeroporto Aeroporto Ovelha Ovelha Calça Calça Poder Poder Pia Pia Rejeitar Rejeitar Salada 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 Educação 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 Perseverança 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 Ninguém Minguem 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 Brigo 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 Adormecido 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 Esticam 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 Profundidade 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 Escala 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 Braço 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 Salada 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 Educação Educação Perseverança Perseverança Ninguém Minguem Ninguém Perigo Perigo Adormecido 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 Esticam 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 Profundidade 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 Escala Escala Braço 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 Resoluto 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 Serpente 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 Poluição 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 Laboratório 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 Significar 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 Pescador 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 Fadiga 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 Visão 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 Desapontado 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 Mercado 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 Resoluto 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 Serpente Serpente Poluição 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 Laboratório 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 Significar Significar Pescador 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 Fadiga 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 Visão 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 Desapontado Desapontado Mercado Mercado Cerveja 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 Banulho 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 Atividade 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 Abril 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 Laranja 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 Metro 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Dezembro 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 Empurrar 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 Perderse 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 Cerveja Perderse Cerveja 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 Banulho 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 Abril 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 às vezes dezembro dezembro empurrar empurrar perder perder luxo 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 chaminé 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 ruga 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 trem 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 Convenção 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 Viagem 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 Estação 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 Diferente 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 Animal 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 Chaminé 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 Ruga 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 Trem Trem Convenção 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 Viagem Viagem Estação 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 Diferente Diferente Animal Animal Prejuízo Prejuízo Tradição 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 Depar-lo 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 Escopo 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 Candidato 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 Circa 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 Afiado 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 colors Trenador Trenador Treinador You to see A information Saúde Impor 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 Imaginação 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 Tradição Tradição Diopardo Diopardo Escopo Escopo Candidato Candidato Cerca Cerca Afiado Afiado Treinador Treinador Saúde Saúde Impor Impor Imaginação Imaginação Galeria 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 Influência 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 Vaca 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 Frase 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 Quiluroso 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 Regra 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 Dinheiro 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 Contemporâneo 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 Toque 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Galeria Galeria Influência 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 Vaca 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 Frase Frase Quiluroso Estreo Quiluroso Regra 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 Dinheiro cken podendo Com tools Contemporâneo Contemporâneo Toque Toque Desenho animado Desenho animado Questionário 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 Comum 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 Presa 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 Hector 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 Genela 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 Túnel 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 Vivro didático Teatro 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 Útil 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 Questionário Questionário Comum Comum Presa Presa Ator 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 Genela Genela Túnel 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 Deserto Deserto Livro didático Um Livro didático Um Teatro 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 Útil 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 Concurso 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 Pardal Pardal Substição 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 Colheita 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 Ajuda 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 Imenso 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 Pinhasco 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Borboleta 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 Natureza 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 Concurso Concurso Pardal Pardal Subtitulado Subtitulado Substitulado Constitulado Colheita Colheita Ajuda 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 Imenso Imenso Pinhasco Escova dental Borboleta Borboleta Natureza Política 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 Prata 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Muito pequeno Policial 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 Pânico 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 Queixo 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 Semáforo 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 Restejar 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 Pensar 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 Política Política Prata 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 A floresta A floresta Muito pequeno Muito pequeno Policial 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 Pânico 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 Queixo Queixo Queixo. Semáforo. Semáforo. Restejar. Restejar. Pensar. Pensar. Biblioteca. 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 Estufa. 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 Orgulhoso Ligas 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 Curiosidade 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 Casaco 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 Educado 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 Estacionamento 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 Peru 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 Minuto 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 Biblioteca Biblioteca Estufa Orgulhoso Orgulhoso Negaz Negaz Curiosidade Curiosidade Casaco Casaco Educado Educado Estacionamento Estacionamento Peru Peru Minuto Minuto Escorregar 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 Máximo 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 Derreira 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 Tarde 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 Travesseiro 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 Lixo 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 Mastigaço 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 Curva 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 Complexo 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 Ponto 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 Escorregar Escorregar Máximo 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 Derreira Derreira Tarde Tarde Travesseiro 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 Lixo 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 Mastigar-se, mastigar-se, curva, curva, complexo, complexo, ponto. Sonolento, 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 sonolento. Quase, 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 quase. Dez, 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 dez. Espalho, espalho, espalho. Espalho, suspeito, suspeito, suspeito. Queimar, 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 queimar. Prevalecer, prevalecer, prevalecer. Banheira, 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 banheira. Promessa, promessa, promessa. Função, 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 função. Sonolento, sonolento. Sonolento. Quase, quase. Dez, dez, dez. Dez, dez. Espelho, espalho. Suspeito, suspeito, suspeito. Queimar, queimar. Prevalecer, prevalecer. Banheira, 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 banheira. Promessa, promessa, promessa. Função, função. Botão, 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 botão. Cantar, 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 cantar. Propaganda, propaganda, propaganda. Dirigir. 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 Fácil. 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 fácil gatinho 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 germe 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 em linha rita 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 sistema 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 porta 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 botão botão cantares cantares propaganda propaganda dirigir dirigir fácil fácil gatinho gatinho germe germe em linha rita em linha rita em linha rita em linha rita sistema sistema porta 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 evolução 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 Importante Acertar 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 Explicação 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 Robô 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 Caixa de Correio 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 Tia 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 Cerco 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 Empresa 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 Gato 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 Evolução Evolução Importante Importante Acertar Acertar Explicação Explicação Robô Robô Caixa Caixa De Correio Caixa De Correio Tia Tia Cerco Cerco Empresa 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 Gato 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 Joia 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 Relance 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 Pedaria 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 Deslizar 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Motorista 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 Verão 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 Farmacia 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 Esquerda 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 Tio 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 Jóia Jóia Relance Relance Pedaria Pedaria Deslizar 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Motorista 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 Verão 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 Farmacia 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 Esquerda 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 Tio 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 Impulso 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 Monumento 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 Fotógrafo 1 Fotógrafo 1 Fotógrafo 1 Fotógrafo 1 Paixão 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 Pintura 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 Comparecer 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 Lua 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 Especial 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 Boca 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 Fera 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 Impulso Impulso Monumento Monumento Fotógrafo 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 Paixão Paixão Pintura Pintura Comparecer 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 Lua 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 Especial Especial Boca 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 Fera 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 Sozinho 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 Métodum 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 Conflito 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 Agência dos Correios Conquista 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 Terrivel 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 Panela 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 Rosa 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 Monopólio 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 Trabalhador 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 Sozinho Sozinho Método Método Conflito Conflito Agência dos Correios Agência dos Correios Conquista Conquista Terrível Terrível Panela Panela Rosa Rosa Monopólio Monopólio Trabalhador Trabalhador Pé 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 Honra 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 Torcer 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 Armadilha 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 Amarbo 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 Isca 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 Tozinho 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 Explorar 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 Entrega 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 Negligenciar 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 P P pé, honra, honra, torcer, torcer, armadilha, 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 amargo, isca, isca, palzinho, palzinho, explorar, explorar, entrega, entrega, negligenciar, negligenciar, piscina, 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 fruta, 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 ampliar, 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 dados, 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 compartilhar, 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 Compartilhar Desejo 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 Crise 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 Girafa 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 Contrastes 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 Arma 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 Piscina 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 Fruta Fruta Ampliar 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 Dados 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 Compartilhar Compartilhar Desejo 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 Crise 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 Arma Arma Implorar 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 Cotovelo 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 Instrumento 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 Dois 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 Horizonte 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 Voar 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 Passado 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 Sangue 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 Only Olvum 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 Tráfego 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 Implorar Implorar Cotovelo Cotovelo Instrumento Dois Dois Horizonte Horizonte Voar Voar Passado Passado Sangue Sangue Houve um Houve um Tráfego Tráfego Quadrado 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 Gênero 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 Tulipa Alimentação 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 Bussola 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 Agosto 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 Setembro 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 Circunstância 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 Fumar 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Quadrado Quadrado Gênero Gênero Tulipa Tulipa Alimentação Alimentação Bússola Bússola Agosto Agosto Setembro 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 Circunstância 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 Fumar 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 Em geral Em geral Em geral Golf 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 Difícil 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 Aftar-se Privilégio 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 Desgosto 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 Motivo 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 Olho para Olho para Olho para Olho para Olho para Provista 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 Temor 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 Plutão 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 Aftar Aftar Privilégio Privilégio Desgosto Desgosto Motivo Motivo Olho para 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 Plutão Sábado 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 Ervilha 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 Resolver 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 Garçonete 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 Media 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 Carro 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 De várias Célula 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 Piloto 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 Terça 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 Sábado 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 Garçonete. Média. Média. Carro. Carro. De várias. De várias. Célula. Célula. Piloto. Piloto. Terça. Terça. Chão. 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 Morto. 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 VIAZ. 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 ANUAL. 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 CAMADA. 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 PRESIDENTES. 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 TRIANGULO. 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 CORVO. 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 Relíquia 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 Chão Chão Morto Morto Veado Veado Anual Anual Camada Camada Presidentes Presidentes Triângulo Triângulo Corvo Corvo Enteleto Enteleto Relíquia 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 Círculo 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 Lago 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 Chato 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 Hosted Hostilidade 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 Cola cola hora prever inferno 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 pesar pesar ter 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 círculo círculo lago lago chato chato hostilidade hostilidade cola cola hora hora prever 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 inferno inferno pesar ter 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 limite 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 ter pesa 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 estrada 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 joquita 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 Ambição 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 Feio 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 Ilha 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 Criativo 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 Construção 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 Dimite. Dimite. Despesa. Despesa. Estrada. Estrada. Década. Década. Joqueta. Joqueta. Ambição. Ambição. Feio. Feio. Ilha. Ilha. Criativo. Criativo. Construção. Construção. Nublado. Nublado. Nubuado. Nubuado. Osso. 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 Saia. 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 Conduzir. 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 Pequeno. 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 Cinto. 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 Com. Multidão. Multidão. chapters. Cambanha. Campanha. Companha. Campanha. 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 Campanha Agonia 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 Golpe 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 Nublado Nublado Osso Osso Saia Saia Conduzir Conduzir Pequeno Pequeno Sinto Sinto Multidão Multidão Campanha Campanha Agonia Agonia Golpe 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 Sede 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 Instinto 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 Período 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 Herói 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Ciúmes 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 Alto 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 Justa 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 Ativo 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 Julho 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 Ced Ced Instinto 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 Período Período Herói Herói Conf tobou Contro happy Ele 共有 Siúmes Importa Controno Clot Sentido E Tal Alto, alto, justa, justa, ativo, ativo, julho, julho. Misturar, 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 misturar. Jardam, jardam, jardam. Urso, urso, urso. Existência, existência, existência. Existência, gravitação, gravitação, gravitação. Projeto, 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 projeto. Projeto, felicitar, felicitar, felicitar. Etual, etual, etual. Biscoito, biscoito, biscoito. No grito, no grito, no grito, misturar, misturar. Jardam, jardam. Urso, urso. Existência, existência. Gravitação, gravitação. Gravitação, projeto. Projeto, projeto. Felicitar, felicitar. Atual, 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 biscoito, biscoito. No grito, no grito, refúgio. Refúgio, refúgio. Refúgio, refúgio. Cantina, 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 cantina. Curpitação, agricultura. Causão, sacrifício. Coincidence, crimentina. Sair Aventura 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 Tesouras 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 Elegância 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 Blitz 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 Ganho Refúgio Refúgio Cantina Cantina Crepinteiro Crepinteiro Contato Contato Sair Sair Aventura 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 Tesouras Tesouras Elegância Elegância Blitz 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 Ganho 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 Savio 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 Truk 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 Routina 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 Caro Pausa 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 Construir 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 Sala de Estar Sala de Estar Sala de Estar Mar 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 Canhão 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 Eseita 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 Savio Savio Truc Truc Rotina Rotina Caro Caro Pausa Pausa Construir Construir Sala de estar Sala de estar Mar Mar Caminhão Caminhão Aceita 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 Realizar 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 Problema 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 Biografia 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 Amizade 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 Preconceito 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 Tapete 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 Val 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 Independência 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Realizar Realizar Problema Problema Biografia Biografia Amizade Amizade Compositor Compositor Preconceito Preconceito Tapete Tapete Val 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 Independência 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Cessar 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 Oficial 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 Troca 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 Final de semana Final de semana Final de semana Pepino 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 Garnância 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 Doces 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 Passeio 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 Susto 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 Meio ambiente Meio ambiente Cessar Cessar Oficial Oficial Troca Troca O final de semana O final de semana Pepino Pepino Garnância Garnância Doces 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 Passeio Passeio Susto 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 Uniforme 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 Limão 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 Moeda 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 Filha 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 Livraria 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 Ocultar 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 Polo 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 Arrepender-se 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 Imagina 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 Garganta 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 Uniforme Uniforme Limão Limão Moeda Moeda Filha Filha Livraria Livraria Ocultar Ocultar Pol Pol Arrepender-se Arrepender-se Imagina Imagina Garganta Garganta Paveiro 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 Milho 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 Alface 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 tigela 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 melancia 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 raltura 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 barato 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 destruir-se 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 pipa 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 Adeiro Adeiro Milho Alface Alface Honesto Honesto Tigela Tigela Melancia Melancia Altura Altura Barato Barato Destruir Destruir Pipa Pipa Acima 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 Nevado 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 Coração 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 Ensíduo Ensolerado Ensolarado 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 Ensoleado Choque Choc 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 Há o controle Há o controle Há o controle Há o controle Trancar 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 Violão 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 Submarino 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 Pulão 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 Acima Acima Nevado 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 Coração Coração Ensolarado Ensolarado Choque Choc 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 Violão. Submarino. Submarino. Pulmão. Pulmão. Alta. 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 Pupel. 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 Mito. 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 Pescoço. 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 Repolho. 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 Pauco. 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 Concha. 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 Pim. 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 Waneca. 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 Músico. 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 Pepeal Mito Mito Pescoço Pescoço Repolho Repolho Palco Palco Concha Concha Ping Ping Baneca Baneca Músico Músico Já 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 Mecaco 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 Difícil Passatempo 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 Tratado 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 Refrigerante 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 Tempo 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 Liberdade 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 Sacrifício 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 Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Já Já Macaco 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 Difícil Difícil Passatempo Passatempo Tratado Tratado Refrigerante 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 SACRIFÍCIO CONTE UMA MENTIRA CONTE UMA MENTIRA EXIBIÇÃO 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 ÚNICO 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 ETERNO 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 LENÇO 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 QUADRO NEGRO QUADRO NEGRO QUADRO NEGRO QUADRO NEGRO CIGARRA 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 BIÓGUM 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 DIFICULDADE 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 DURANTE 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 RESISTÊNCIA 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 Exibição Exibição Único Único Eterno Eterno Lenço Lenço Quadro negro Quadro negro Cigarra Cigarra Biogum Biogum Dificuldade Dificuldade Durante Durante Resistência Resistência Babinete 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 Permitir 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 Esfera 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 Público 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 Arquiteto 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 Nuvem 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 Transmitires Transmitires Transmitir Grande 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 Parque 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 Joelho 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 Gabinete Gabinete Permitir Permitir Esfera Esfera Público Público Arquiteto Arquiteto Nuvem Nuvem Transmitir Transmitir Grande 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 Parque 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 Joelho Joelho Lenda 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 Advogado 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 Amelidade 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 Necessário 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 Visunhança 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 Vizinhança Escalar 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 Proverência 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 Pés 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 Trabalho 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 Tosse 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 Lenda 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 Advogado Advogado Habilidade Habilidade Necessário 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 Vizinhança Vizinhança Escalar Escalar Reverência Reverência Pés Pés Trabalho Trabalho Tosse Aroma 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 Segredo 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 Perfissão 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 Supermercado 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 Tomate 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 Economia 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 Grosso 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 Viado Viado Diabo Diabo Precioso 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 Temperatura Temperatura Aroma Aroma Segredo Segredo Perfissão Supermercado Supermercado Tomate Tomate Economia Economia Grosso Grosso Viabo Diabo Precioso Precioso Temperatura Temperatura Efeito 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 Interesse 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 Avião 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 Loja de Departamento 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 Sexta-feira 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 Todo 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 Espírito 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 Onda 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 Universo 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 Médicum 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 Efeito 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 Interesse Interesse Avião Avião Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Sexta-feira 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 Todo 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 Espírito 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 Onda 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 Equipe Víci Tecnires Universo Tartaruga Mobília 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 Aumentados 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 Ocidental 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 Oconal Moitvo Moitvo Escola Sinto-as 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 Irravo 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 Modéstia 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 Bombeiro 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 Tartaruga 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 Mobília Mobília Aumentar Aumentar Ocidental 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 Metro Metropol Escola Eric Escola Simples Simples Errado Errado Modéstia Modéstia Pont 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 Ombro 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 Desafio 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 Banheiro 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 Pissajairo 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 Coveniência 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 Mercúrio 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 Arquiris 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 Proveja 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 Escrever 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 Ponto Ponto Ombro Ombro Desafio Desafio Banheiro Banheiro Pessageiro Pessageiro Conveniência Conveniência Mercúrio 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 Arquiris 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 Proveja Proveja Escrever 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 Fita 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 Manhã 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 Ficção 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 Velozes 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 Reserva 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Cobertura 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 Órgão 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 Violino 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 Crescimento 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 FICÇÃO FICÇÃO VELOZES VELOZES RESERVA RESERVA COM CERTEZA COM CERTEZA COBERTURA COBERTURA ÓRGÃO ÓRGÃO VIOLINO VIOLINO CRECIMENTO CRECIMENTO NAVIO 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 QUADRA 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 DANCERINO 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 Fraco 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 Proteger Caminhar 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 Elogio 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 Suéter 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 Calção 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 Navio Navio Quadra Quadra Dancerino Dancerino Fraco 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 Cafanhoto 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 Proteger Proteger Caminhar 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 Calção Montanha 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 Ocupado 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 Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Era 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 Prática 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 Vinho 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 Xilofone 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 Gentil 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 Vinho 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 Fechecha Fechecha Montanha Montanha Ocupado Ocupado Silboares Era Era Prática Prática Vinho Vinho Xilofone 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 Gentil Gentil Livro Livro Fechecha Fechecha Grosseiro 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 Primo, solta, 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 solta. Deficiência, desenhar, desenhar, desenhar. Classificação, 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 classificação. Venir, 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 venir. Ingrim. 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 Cozinha. 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 Pasta de dentes. Pasta de dentes. PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES GROSSEIRO GROSSEIRO PRIMO PRIMO SOLTA DEFICIÊNCIA DEFICIÊNCIA DESENHAR DESENHAR CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO REUNIR INGREME INGREME COZINHA COZINHA PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES LAVO 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 BARCO 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 SOLTEIRO 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 PSICOLOGIA 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 Coção 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 Detectar 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 Simbolizar 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 Maconha 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 Dedo 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 Vestir Vestir Lavo 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 Barco Barco Solteiro Solteiro Psicologia 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 Simbolizar Maconha Maconha Dedo Dedo Mês 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 Procurar 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 Científico 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 Mocanismo 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 Rápido 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 Frustração 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 Novembro 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 Fígado 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 Impressão 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 Vantagem 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 Mês Mês Procurar 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 Científico Científico Mecanismo Mecanismo Rápido 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 Frustração 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 Fígado 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 Trimestre Trimestre Semana 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 Hamburger 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 Seu 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 Diminuir 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 Qualidade 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 Tênis 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 Consciência 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 Abelir 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 Trimestre Trimestre Semana Semana Hamburger Hamburger Céu Céu Diminuir Diminuir Qualidade Qualidade Tênis Tênis Consciência Consciência Casa de Fazenda Casa de Fazenda Abelir 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 Sorvete 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 Carne 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 Calendário 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 Cabeça 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 Pera 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 Piquenique 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 É sofrão É sofrão É sofrão É sofrão É sofrão É sofrão Rosa 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 É principal A principal A principal A principal Precisar 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 Sorvete Sorvete Carne Carne Calendário Calendário Cabeça Cabeça Pera Pera Piquenique Piquenique Acifrão Acifrão Rosa 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 A principal A principal Precisar Precisar Sobre 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 Pontapé Primeiro 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 Convite 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 Abóbora 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 Sal 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 Lavar 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 Olhar 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 Cartão-Pestal 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 Aplavir 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 Sobre Sobre Ponta-Pé Ponta-Pé Primeiro Primeiro Convite Convite Abóbora Abóbora Sal Sal Lavar Lavar Olhar 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 Cartão-Pestal 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 Aplaudir 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 Coff 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 País 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Reliable 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 Mince 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 Dragão 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 Out 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 Rio Rio Rhinoceronte Rhinoceronte Noite 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 Cor 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 País 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 Ao longo Ao longo Ao longo Fortale Vulei Vulei Of 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 Mente. Dragão. Dragão. Alto. Alto. Rio. Rio. Rhinoceronte. Rhinoceronte. Noite. Noite. Fócon. 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 Guilson. 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 Capacete. 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 Fantasma. 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 Capaz. 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 »Volio.« Fólia. 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 Espada. Espada. Flames. Espada. Espada Polgada 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 Fumaça 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 Mosca 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 Foco 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 Girson Girson Capacete Capacete Fantasma Fantasma Capaz 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 Folha Folha Espada Espada Polgada 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 Fumaça Fumaça Mosca Mosca Hipopótamo 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 Vir do pé Vir do pé Vir do pé Vir do pé Gravidade 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 Finum Finum Refinum 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 Outono 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 Cientista 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 Banho 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 Exercício 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 Manteiga 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 Cenoura 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 Hipopótamo Hipopótamo Vidro do pé Vidro do pé Vidro do pé Gravidade Gravidade Fino Fino Outono 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 Cientista Cientista Banho Banho Exercício 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 Manteiga 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 Cenoura Cenoura Divertido 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 Pente 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 em breve em breve em breve em breve camisola 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 satisfeito 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 desprezo 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 descente 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 cansado 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 cisne 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 compromisso 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 divertido divertido pente pente em breve em breve camisola camisola satisfeito 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 desprezo desprezo decente 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 Compromisso Autor 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 Clima 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 Cultura 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 Domingo 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 So 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 Buraco 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 Rompas 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 Caderno 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 Água 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 Autor Autor Clima Clima Cultura Cultura Domingo Domingo Só Só Buraco Buraco Rompas 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 Demitir-se Demitir-se Caderno Caderno Água Água Picante 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 Gigante 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 Seco 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 Cheiro 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 Sul 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 maçante Meçante 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 Meça Sobreviver Campeão 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 Mês 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 Machucar 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 Picante Picante Gigante Gigante Seco Seco Cheiro Cheiro Sul Sul Maçante Maçante Sobreviver Sobreviver Campeão 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 Mês Mês Machucar Machucar Ritmo 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 Oceano 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 Acontecer 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 Sentar 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 Terceiro 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 Falar 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 Hoje em dia Tópico 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 A rua A rua A rua A rua Antepassado 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 Ritmo Ritmo Oceano Oceano Acontecer Acontecer Sentar Sentar Terceiro Terceiro Falar Falar Hoje em dia Hoje em dia Tópico Tópico A rua A rua Antepassado 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 Porto 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 Acho 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 Helicóptero 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 Cereja 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 Perulhento 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 Toalha 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 Legal 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 Brilho 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 Segundo 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 Porto Porto Acho Acho Helicóptero Helicóptero Cereja Cereja Parulhento Parulhento Aviante Aviante Toalha 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 Legal 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 Brilho 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 Segundo Segundo Doe 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 Verde 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 A régua Régua A régua A régua Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Teoria 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 Foto 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 Aranha 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 Peão 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 Insistir 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 Frio 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 Do Do Verde 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 A régua A régua A régua Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Teoria 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 Foto 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 Aranha 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 Peão 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 Assistir Insistir Insistir Frio Frio Guy Junte-se Junte-se �도 Junts, 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 vëtata, 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 vëtata. Padronizar, 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 crença, crença, crença. Génio, génio, génio. Preocupado. 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 Perto. 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 Bem-sustido. 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 Tolet. 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 Mi. 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 Junts. Junts. Batata. Batata. Padronizar. 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 Criança. Criança. Génio. Génio. Preocupado. Preocupado. Perto. Perto. Bem-sustido. Bem-sustido. Tolet. Tolet. Mi. Mi. Profundo. 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 Chá. 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 Herditariedad. 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 Erditariedad. Artista. Artista. Artista Artista Conhecimento 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 Rabo 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 Elefante 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 Patrão 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 Acreditam 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 Obstáculo 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 Profundo 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 Chá Chá Herditariedade Herditariedade Artista 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 Conhecimento 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 Rabo Rabo Elefante 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 Obstáculo Virtude 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 Castanho 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 Cego 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 Atitude 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 Masculino 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 Gosto 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 Feliz 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 Aritmética 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 Seir 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 Belé 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 Balé Virtude Virtude Castanho Castanho Cego Cego Atitude Atitude Masculino Masculino Gosto Gosto Feliz Feliz Aritmética Aritmética Sair Sair Balé Balé Três 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 Aluguel 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 Estudioso 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 Caneta 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 Raso 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 Pogada 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 Afoguete Afoguete Exposição 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 Programa Programa Generosidade 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 Três Aluguel Aluguel Estudioso Estudioso Caneta Caneta Raso Raso Pogada Pogada Afoguete Afoguete Exposição 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 Grama Grama Generosidade Generosidade Espaço 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 Desistir 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 Pugas 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 Castelo 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 Excelente 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 5 5 5 5 Estalar 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 Velho 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 AVENÇOU AVENÇOU ESPAÇO ESPAÇO DESISTIR DESISTIR PUGAR PUGAR CASTELO CASTELO EXTELENTE EXTELENTE SINCO SINCO ESTALAR ESTALAR VELHO VELHO LER LER AVENÇOU 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 MÁQUINA 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 VÍCIO 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 RECIOSO 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 Cenarion 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 Elve 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 Son 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 Anxioso 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 Pesco 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 Chapéu 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 Relâmpago 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 Máquina Máquina Vício Vício Rescioso Rom Rom L morning Turquó �ptomo Acologico Elve Celaman Rápido Os exercício Rápido Som Ansioso Ansioso Pessego Pessego Chapéu Chapéu Relâmpago Relâmpago Placa 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 Evitar 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 Pica-Pau 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 Estrela 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 Poema 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 Lagarto 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 Transporte 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 Sensato 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 Murciaria 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 Beleza 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 Placa Placa Evitar Evitar Pica-Pau Estrela Estrela Poema Poema Lagarto Transporte Transporte Sensato Sensato Murciaria 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 Beleza Beleza Suave 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 revelar onça 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 Selecionar 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 Que é tu? Que é tu? Que é tu? Que é tu? Porco 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 Adulto 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 Marinha 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 Quatro 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 Suave Suave Chuveiro Chuveiro Revolar Revolar Onça Onça Selecionar 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 Quieto Quieto Porco Porco Adulto 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 Marinha 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 Quatro Quatro Fazenda 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 Raiva 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 Enigma 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 Cortesia 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 Meia-noite 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 Janeiro 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 Vizinho 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 Canduru Leite 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 Amarelo 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 Fazenda Fazenda Raiva Raiva Enigma Enigma Cortesia Cortesia Meia-noite Meia-noite Janeiro 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 Vizinho Vizinho Canguru 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 Leite Leite Amarelo 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 Andorinha 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 Cedo 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 Globo 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 Processo 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 Geladeira 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 Joladeira Suco 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 Maio 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 Renascimento 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 Universidade 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 Limitar 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 Andorinha Andorinha Cedo Cedo Globo Globo Processo Processo Geladeira Geladeira Suco 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 Maio 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 Renascimento Renascimento Universidade Universidade Limitar Limitar Língua 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 Lápis 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 Fortaleza 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 Escriturário 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 Cortina 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 Facto 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 Tornozelo 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 Incluir 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 Vela 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 Suola 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 Língua Língua Lápis 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 Fortaleza Fortaleza Escriturário Escriturário Cortina Cortina Facto 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 Ternuzelo 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 Incuir Incluir Vela Vela Cebola Cebola Perigoso 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 Suspiro 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 Cocha 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 Café 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 Sonho Sonho Vacho 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 Gevenil 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 De Praia De Praia De Praia de praia repetit 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 pijamas 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 perigoso perigoso suspiro suspiro coxa coxa café café sonho sonho baixo baixo juvenil 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 de praia de praia repetit repetit pijamas 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 guarda-chuva 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 corpo corpo, 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 famoso, 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 famoso. Estud. 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 Biz. 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 De grau. De grau. De grau. De grau. De grau. A luna. A luna. A luna. A luna. Crítica. 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 Estud. 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 Camelo 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Corpo Corpo Famoso Famoso Astuto Astuto Bif Bif Degrau 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 Aluna Aluna Crítica Crítica Futuro Futuro Camelo Camelo Marte 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 Nutrição 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 Caverna 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 Caos 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 Congelar 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 Solo 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 Fundição 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 Alegre 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 Caracol 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 Lucura 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 Marte Marte Nutrição Nutrição Caverna Caverna Caos Caos Congelar 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 Solo Solo Caracol 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 Alegre Lucura Caracol Caos Lucura Lucura Microscópio 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 Carimbo 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 Gistecera 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 Experiência 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 Unânime 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 Leva 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 Repar 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 Destino 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 Restringir RESTRINZIR 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 Lábio 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 Microscópio Microscópio Carimbo Carimbo GISTCERA GISTCERA EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA UNÁNIME UNÁNIME LEVA LEVA REPARAR REPARAR DESTINO DESTINO RESTRINZIR RESTRINZIR Lábio Lábio FÁBRIZ 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 ENVEJA 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 FÁBRIZ 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 É NORMAL É NORMAL É NORMAL É NORMAL CURAR 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 Curar. Ninho. 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 Pombo. 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 Pressa. 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 Presente. 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 Fábrica. Fábrica. Enveja. Enveja. Bem-estar. Bem-estar. Tubarão. Tubarão. É normal. É normal. Curar. Curar. Ninho. Ninho. Pombo. Pombo. Pressa. Pressa. Presente. Presente. Chave. 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 Cavalo. 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 Guarda. 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 Ónibus. 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 Avô. 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 Professor. 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 Remédio 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 Messin 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 Framinta 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 Pato 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 Chave Chave Cavalo Cavalo Guarda Guarda Ónibus Ónibus Avô Avô Professor 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 Remédio Remédio Maçã 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 Ferramenta 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 Pato Pato Ónibus 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 Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ver 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Lacuna 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 Contudo 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 Aperto 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 Auditório 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 Júpiter 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 Ónibus Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ver 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Lacuna 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 Contudo 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 Aperto 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 Auditório Auditório Astronauta Astronauta Júpiter Júpiter Cão Cão Péle 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 Entrar 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 É banha É banha É banha Abelha Chuteiras 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 Conhecer 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 Leve 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 Saltar 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 Completo 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 Sabedoria 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Pele 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 Entrar 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 Abelha 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 Chuteiras 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 Conhecer 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 Leve Leve Salt Saltar 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 Completo 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 Sabedoria Sabedoria Cursar Arranhão Cursar Arranhão Receber 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 Literatura 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 Ambulância 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 Homenagem 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 Cuvu 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 Slitário Trombeta Trombeta Acens 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 Mão 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 Receber Receber Literatura Ambulância Ambulância Homenagem Homenagem Cubo Cubo Gravata 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 Solitário Solitário Trombeta Trombeta Alcance Alcance Mão Mão Falhou 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 Estoriador Historiador 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 Pescaria 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 Estímulo 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 Adoração 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 Bode Calamidades Calamidade Bolsa 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 Terra 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 Cintura 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 Falhou Falhou Historiador Historiador Pescaria Estímulo Estímulo Adoração Adoração Bode 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 Calamidade 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 Bolsa 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 Terra 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 Cintura 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 Quinto 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 Nove 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 Incomodar 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 Gis Entrada 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 Danificar 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 Neatrum 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 Punt 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 Perna Texta 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 I Quinto 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 Nove Nove Incomodar Incomodar Gis Gis Entrada Entrada Danificar Danificar Neutro Neutro Ponte Ponte Perna Perna Texta Texta